Eu não sei quanto custa uma gaiola dessa, mas dizem que é cara, viu? Vejo gaiola custando aí 150, 200, 300, 400 reais E a gente faz isso aqui, fogueira, né? Aí, pra ninguém ficar pensando em besteira, né? O melhor destino dela é esse aqui, ó, 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 ó o barulho Ixi Maria Ó, essa aqui, né? Depois vai arder na fogueira, né? Vai ser a terceira fogueira de São João Porra, fogueira de São João Tem que tocar fogo